BBC Reconhece Machete Sexista Sobre Redunça da Première Neuzelandesa Acusada de sexismo por uma machete sobre a inesperada redunça da Primeira Ministra de Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que questiona se as mulheres podem realmente ter tudo, a emissora pública britânica BBC Reconheceu seu erro na sexta-feira, dia 20. Após cinco anos e meio no poder, Ardern, de 42 anos, se ouve na quinta-feira, 19, que entregará o cargo do início de fevereiro, dizendo que não ter energia para disputar outro mandato. Ao noticiar o adunço, o canal internacional BBC World compartilhou nas redes sociais um artigo titulado Jacinda Ardern renuncia. As mulheres podem mesmo ter tudo, analisando o equilíbrio entre ser mãe e chefe de Estado. Despertou a revolta de muitos internautas que denunciaram seu conteúdo como sexista. Reconhecemos rapidamente que a manchete original era inadequada e a mudamos. Também excluímos o Twitter associado ao artigo, disse o porta-voz da BBC, a AFP, nesta sexta-feira. É uma vergonha, arroba, BBC World, deduciou uma internauta chamando Ardern de heroína internacional, graças a quem muitas outras mulheres têm aspirações mais altas de obtenção e obterão maior sucesso. Ardern liderou o país em duras crises, com uma erupção vulcânica mortal e a pandemia da Covid-19 e o pior ataque terrorista de sua história, quando um supremacista branco matou 51 muçulmanos em uma mesquita de Christchurch. Em 2019, extremamente populado, o plano internacional desfrutou por muito tempo de um índice de aprovação recorde da Nova Zelândia, fenômeno que passou a ser chamado, pela imprensa local diz já, Sindamania. O posto de BBC reconhece manchete sexista sobre redução da premião neuzerlandesa, pareceu primeiro e isto é, independente. Obrigado. Obrigado.